Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala. Ali é a direita porta de entrada, eu acesso a cozinha. Aqui à esquerda o quarto, ele é bem espaçoso. A janela é grande. O banheiro. Voltando aqui para a sala, agora vamos conhecer a cozinha. E a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento, é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. 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 Obrigada.